Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. BBB22. Artur Aguiar cava eliminação de brother. Público não concorda. Na noite do último sábado, 16, Artur Aguiar deu a entender que Douglas Silva será o próximo eliminado do Big Brother Brasil 22. Ainda incomodado com os votos que recebeu, o ator voltou a falar da estratégia dos aliados, que o botou no paredão, e afirmou que isso pode pegar mal para DG. Não me surpreenderei se não sair nenhum de vocês dois. Jesse, e Elin, disparou ele em uma conversa com Eliezer. Em seguida, ponto U. É o que te falei ontem, pode ser que esteja muito enganado, mas não acho que o público concorda com o argumento que foi dado, porque ele participa. Você entende que ele participa, ele vota. Vale lembrar que Douglas Silva está na Berlinda contra Artur Aguiar, Eliezer e Jessilani. Apesar do paredão quádruplo, apenas um participante será eliminado. Não gostou neste sábado, 16, na Academia da Casa. Douglas Silva resolveu desabafar com Pedro Scooby, e deu sua opinião sincera a respeito da postura de Artur Aguiar no BBB 22, que ele classifica como egocêntrico. O ator relembrou quando ele, o surfista e Paulo André entregaram a prova do líder para a linda quebrada. Na época, a atitude não deixou o marido de Maíra Cardi nada feliz. Ele só voltou ao normal quando teve a oportunidade de ser beneficiado com uma imunidade pelo amigo Pará.